O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que o Joe Biden está... Enfim, o que está acontecendo aí? Respondendo a tua pergunta, Cabaré, em relação aos Estados Unidos propriamente dito, hoje os Estados Unidos vivem um problema muito difícil, e ele não é um problema cujo responsável é o Joe Biden. Quando o Joe Biden foi eleito, ou não, em 2020, no ano passado, eu lancei um curso chamado Fim da América, e muita gente entendeu que eu estava lançando o curso para dizer ah, os Estados Unidos, agora que o Joe Biden foi eleito, os Estados Unidos vão acabar. E na verdade não era essa a tese. A tese é que os Estados Unidos, como nós conhecemos, já acabou. A ponto de eleger uma figura como o Joe Biden, que seria absolutamente impensável, impensável, cujas propostas, cujos valores, cujas defesas, seriam absolutamente impensáveis em qualquer ponto da história americana. E por que eu digo que a América acabou? Porque a América não é um país, ela é muito mais do que um país, a América é uma ideia. E essa ideia, quando todos nós falamos de Estados Unidos, nós pensamos em algumas coisas, tem algumas coisas que nos vêm à mente. certos princípios, que são muito caros e que estão contidos nos documentos de fundação dos Estados Unidos, mas que estão contidos nos valores intrínsecos da sociedade americana. Valores como liberdade, como meritocracia, valores como amor ao próximo, questões culturais e que unem a sociedade, como a sociedade americana em toda a sua história, desde a sua Constituição, sempre foi uma sociedade cristã. Não é uma sociedade onde você tem liberdade de culto, mas é uma sociedade cristã, em sua essência, nas suas mais variadas formas. Uma sociedade com valores extremamente patrióticos, uma sociedade que tem amor pelos princípios que são caros ao que se chama de capitalismo. O capitalismo não é uma ideologia, mas uma consequência das relações entre as pessoas, das relações voluntárias entre as pessoas. Esses princípios são muito caros aos Estados Unidos. E estes e vários outros pontos, que quando você fala dos Estados Unidos, você pensa neles, esses valores não existem mais. Hoje, a sociedade americana, efetivamente, os cristãos já são metade da sociedade americana, já não são sequer mais maioria, ou são uma pequena maioria. Nas gerações mais jovens, se você fizesse uma pergunta tempos atrás, em qualquer momento da história americana, se os Estados Unidos eram um país melhor do que o outro, o que se chama aqui, o que sempre se aprendeu na escola, como o excepcionalismo americano, em todos os momentos, qualquer americano diria que, sim, os Estados Unidos são um país melhor do que os outros. O americano tinha orgulho disso, fazia parte da formação patriótica americana, e ele tinha motivos para pensar nisso, para pensar dessa forma. Hoje, se você pegar as novas gerações, quanto mais jovem, pior ele acha que os Estados Unidos são. Normalmente, ele acha que os Estados Unidos são uma nação, inclusive, pior do que todas as outras. Então, o nível de patriotismo está caindo, o nível, nas novas gerações, se você, as pesquisas são absolutamente impressionantes, eu detalho esses números no meu curso, mas as novas gerações acreditam, por exemplo, que os Estados Unidos deveriam tentar alguma forma de socialismo. As novas gerações não acreditam que os comunistas mataram milhões de pessoas. As novas gerações não acreditam que o capitalismo é uma coisa boa. E quanto mais jovens, piores. Então, é óbvio que muito disso tem a ver com a ignorância do jovem, por definição, afinal, todo jovem é mais ignorante do que a pessoa mais velha, afinal, a tendência é você ir aprendendo coisas com a passagem do tempo. Essa mudança nos Estados Unidos culminaram com a eleição do Joe Biden, mas não é só o Joe Biden. É importante dizer, o Joe Biden sempre foi visto dentro dos Estados Unidos, não como um moderado. O Joe Biden nunca foi um moderado. E eu posso citar aqui, por exemplo, a pesquisa do Tim Grosskos, que foi feita na década, o professor PHD, o doutor Tim Grosskos, que foi feita em 2003, onde o Joe Biden já pontuou, numa escala de 0 a 100, o Joe Biden já pontuou 17 pontos mais em direção à esquerda do que o congressista mediano americano de 2003. e isso foi baseado nas posições dele no Congresso e no Senado. Conforme o tempo foi passando, as posições do Joe Biden são mais radicais do que eram de esquerda. E mais do que isso, não foi o Joe Biden. Como a gente diz aqui, a chapa é Biden-Harris. Foram os congressistas que eles elegeram, aquela AOC lá. O The Squad, o que eles chamam de The Squad. o Alexandre Ocasio-Cortez, AOC, como você está falando, a Elizabeth Warren, a própria Kamala Harris, que era absolutamente radical, aquela revizinha. A Nancy Pelosi também, né? A Nancy Pelosi, a Nancy Pelosi não era, foi se radicalizando. E hoje, o Partido Democrata, você tem alguns jornalistas que não acompanham muito o que se passa nos Estados Unidos, como, por exemplo, a Vera Magalhães, uma vez, publicou, ah, os Estados Unidos, não existe esquerda nos Estados Unidos, gente. E ainda fala sempre com um tom professoral, porque é a característica dos ignorantes. Não existe esquerda nos Estados Unidos, gente. Hoje, o Partido Democrata tem políticas que dão, que nem o pessoal teria coragem de implementar. Ora, essa semana, eu vou dar um exemplo prático, nesta semana, Nova York inaugurou a sua primeira zona de injeção de drogas supervisionada pelo governo. Então, você vai numa zona, lá, dentro da cidade de Nova York, e fala assim, é, eu queria injetar heroína, mas eu tenho medo de ter overdose. o governo, com o pagador de impostos, pagando o servidor público, fica lá supervisionando as pessoas, injetando heroína. Então, esse é o caminho que os Estados Unidos estão seguindo hoje em dia, e que, eu lamento dizer, os correspondentes internacionais brasileiros são um bando de vagabundos, no sentido estrito da palavra. Eles não trabalham. Não, mas você não mostra isso. Eles não trabalham, eles não mostram isso. Eles não mostram isso. Obrigado.